Bom dia povo CBT, a câmera tá ficando boa, tem vereador conversando na aritica aqui, já começaram. Vou dar um abraçado aqui pra todo povo CBT, principalmente o Santo Afonso, o bairro que eu amo e adoro. Que eu sempre disse a todo mundo, que é um bairro que eu amo e adoro. Eu defendo aquele povo, o residente, tá certo? Mandar aqui meu sentimento aqui pra família de Cida, que faleceu o irmão dela, a mãe dela agora, a dona Maria, que deu a bota no bom lugar. Meu sentimento de Cida, a preta, a Adriana, a Cecílio, a Nego, que é o neto, a todos vocês aí. Foi um dia muito triste, Deus levou lá, Deus vai botar no bom lugar. Pense ou bepense? Eu vou contar uma historinha aqui logo. Nome, Pézinho, vou logo dizer a você, você tá me ouvindo aí, Pézinho, eu sou um cidadão, Pézinho. Meu partido é o PDT, eu sempre fui lá de Rocha, aqui eu não tô babando ninguém, não. Aqui eu babo o povo, Pézinho, eu babo o povo. E você vai babar o povo, prefeito nenhum aqui mexe com o meu povo, vou logo avisar. E não chamar de mentiroso, não. Você tem uma vergonha na sua cara, eu chamo de mentiroso, não. Tá certo? Vou logo dizer com você. E você também, Cirquei. Tem uma vergonha na sua cara, eu também me respeito e chamo de mentiroso, não. Você sabe isso o que aqui? Tem uma vergonha na sua cara, você tem uma vergonha na sua cara, você tem uma vergonha na sua cara, você tem uma vergonha na sua cara, não é? Quer aparecer? Bota um baladinho aqui na cabeça, rapaz. Tá certo? Eu respeito você, eu tenho que me respeitar. Eu fui filmar a máquina lá, porque o povo da zona rural tá me pedindo. Então eu pedi cobrar a máquina e a máquina tá quebrada. Qual você não viu o que ele dizendo lá? Tá, mas tá quebrada. E você tem direito de cobrar também, que o direito é de nós, de nós, de você, todo mundo cobrar. E tem que cobrar mesmo. Agora o prefeito da cidade, o prefeito. Eu disse uma coépezinha, vou falar de você e disse de quem tá usando a minha cara aqui. Eu disse a vocês, eu tô dando tempo pra ele tomar conta da casa. E eu tô cobrando. Eu vou lá, perguntei se eu não vou lá, prezinho. Vai lá perguntar a André Valença, se eu não for lá, tá lá a máquina trabalhando lá, vai lá. Tá lá trabalhando, prezinho, a máquina tirando as metraias. Ele disse, era eu. E o Reinaldo, por que você parou de ir ali pra lá? Você tá fonsso? Perguntei a Juiz, pode perguntar lá. E perguntei a André, disse, ó Reinaldo, a rua nova tá cheia de metraia, vai ali pra rua nova e depois nós vai pra lá. Tá certo? Eu disse, tá certo. Mas você vai limpar, tá limpando lá, vai lá, tá limpando. Pézinho, eu sempre defendi o sr. Afonso, Pézinho. Aí eu defendo. Deve por qualquer prefeito. E você tem que estar junto, mas eu pra defender, porque você mora lá também, mas eu. Você é de lá. Você mora lá naquele bairro. E ele vai ter que defender o povo sobretecido. Não é só o bairro da gente, não. Todo canto. E fala na verdade. E respeitando cada um. Eu disse, ó, você exaguei que eu não ia respeitar ninguém. Mas quando ele fala, meu irmão, mentiroso, eu te chamo de mentiroso. Quem é vocês pra eu? Quem? Eu ganhei digno, rapaz. Eu ganhei honesto. Eu não ganhei aranha de terra de ninguém, não. Não ganhei caminhão de água, não. Se ele quer em pézinho, você também. Vai lá plantar quantos caras, quantos caras, quantos caras, quantos caras, quantos caras, quantos caras e caras, quantos caras, quantos caras eu fiz. Quantos caras, quantos caras, quantos caras, ninguém. Aqui é só digno. Aqui no final, por lá, que senhor não é preto. É pra honrar meu mandato. E honrar o povo sobretecido. Não é pra... Pode dizer pua, não. Não, prefeito. Não, prefeito. Não, prefeito. Não, mas não pode. Você é feito rápido. Pode dizer pua, não. Porque eles são um bocado de pua aqui. Vamos se respeitar aqui dentro Quando você for no campo Eu chamo você e fico aqui, bora filmar, luta e bora nós dois Bora tudo e bora os 15 Que nós 15, nós somos fortes Você sabe disso Não estou aqui para brigar com ninguém Não estou aqui para discutir com ninguém Mas quando fala meu nome, eu tenho que me defender, Vossa Excelência Tá certo? Tem que me defender Vamos parar com isso, rapaz Tu me conhece, Pezinho Eu fui cabeletor ao teu, Pezinho Eu lutei por tu, Pezinho Lá dentro eu briguei por tu E tu sabe disso Para te eleger, não consegui me te eleger Mas eu lutei por tu, rapaz Quem lutou mais por tu, foi para te eleger Mas infelizmente o povo não quis E eu queria Não, você vai ficar calado Você fala Quando tu faz o seu governo, você fala Viu? Que eu lhe defendi por todo canto Peguei briga, bora desse cidadão Eu tenho intrigado, meu Pezinho Porque eu pedia voto para Pezinho Defendendo ele, rapaz Pedindo voto para ele E votei em você, Pezinho E minha família votei em você, Pezinho E não me arrependo, não, viu? Eu estou falando que você ganhou Porque tem dois lá Se tu quer também Se tu quer dentro da zona rural, se tu quer Você é um cidadão, se tu quer Não vai não ler ninguém, não, se tu quer Chega aqui e fala um discurso bonito Eu não vou chamar, não Eu não quero isso mais aqui na Câmara, mais não Mas se falar de mim, eu tenho que falar, pô Não dá para defender o povo, a população Aqui eu não estou para defender o povo, a população, não Eu sou um vereador, o povo CBTS Que eu entrei mais o Ocho E continuo mais ele Vai lá, liga para ele E vou continuar mais ele, viu? Eu já disse a todo mundo aqui, olha Eu tenho um negócio com o Ocho O Ocho me ajuda na saúde E se eu perder, ele não se viscer entre Pergunta aí Sou baba de ninguém, não Nem puxa o saco de ninguém, não E eu só tenho um Deus, é aquele lá de cima, olha Olha, eu voto em Ocho Você já viu o babando Ocho aqui? Eu nem o canto, babando ele Dizendo que ele é Deus, que ele é não sei o que lá Não, e ele está trabalhando Porque eu ajudo muita gente Mas a pessoa que eu ajudo, eu ajudo na saúde Eu ajudo todo mundo aqui Já neguei muito Mas também já fui muito E não digo que você pensar de mim, Vossa Excelência Se eu puder ajudar, eu estou lá para ajudar Tem umas coisas que eu tenho E tem umas coisas que eu não tenho Uma mão lava a outra Estou aqui para discutir com ninguém, não Estou aqui para não defender a nossa cidade Agora, com honestidade Vamos defender o certo? Eu sempre defendi o povo aqui sobre a TES Sempre Peguei a etapa nos pés do policial Fui humilhado, massacrado Mas quando abriu a zona, me disse Olha aí, ó O lambaia aí, ó O jumento Eu fui me chamar de jumento e de lambaia Eu posso ser lambaia e de jumento Mas eu sou um velhador honesto Sobre-se, vai ter que mudar E sobre-se, vai mudar Eu ouvi você dizendo aí Que Zé de Almeida não põe o monte de barreiro Está sendo Obrigado, Zé de Almeida Continue o seu trabalho Eu sou um cidadão Trabalhei muito tempo para o Zé de Almeida Admire a pessoa que ele é Eu sempre disse a todo mundo Aqui, não tem para dizer a ninguém, não Mas meu partido é PBT Meu partido é o 12 Aqui eu não vim de ninguém, não Mas estou para ajudar Estou para ajudar Nas horas certas Está bom, não fazia que é mentira minha ali O menino Na hora certa me chama Eu não vou dar errado Meu peito, a madeira deita aqui É telequete, derrubador É bicudo para o todo canto Nesse colabadoca aqui Acabe de chegar aqui Chamar o carro mentiroso Dizer que eu acabei de entender Deus O mesmo poder que eu tenho Pézinho, você tem Você chega naqueles gotas ali Você falou que eu não fui lá Mas eu fui Eu falei lá com a André Valença Você vai lá e filme também Você não é tapado Você sabe falar Você não tem o celular E você não é pai meu não Para mandar eu filmar as coisas Não vai você Porque você não é aleijado E você tem boca Agora não chega aqui Falando de vereador não Fala do prefeito Que ele não fez as coisas lá Não chega aqui não Porque você não é pai meu não Nem você nem ninguém É pai meu aqui não Desculpa aí Meu pai morreu E minha mãe morreu também E eu levou Está no bom lugar Para fazer coisa errada É que eu não faço não Jamais eu faço Eu só faço o certo É por isso Eu sou o coitado Não tem nada na vida Tem uma motinha Eu ajeitei Peguei ela hoje Atrasada Gastei 3 mil A minha mãe só vale mil Mas deixei ela boa Não tenho nada na minha vida E se eu pudesse Pezinho E se de Cleio Ajudar o povo Todo mundo a ajudar Mas infelizmente eu não posso E que a gente não pode A gente para ajudar Um povo desse de Cleio Pezinho a gente tem que ter Um empresário Tem que ter uma mão Que nem você tem A mão do Zé de Almeida Mas você tem Nessa coisa aí Que ele trabalha bem Na agricultura Eu tenho a mão de Washington Que trabalha bem na saúde Que eu tenho a mão de Vão Queiroz E agora eu vou ter A do deputado Estadual Que eu estou gastando coisa Para a zona rural também Com excelência Estou aqui não Para brigar com ninguém não Estou aqui para falar a verdade O povo sobretudo Sabaqui Aqui é só a voz do povo Aquele povo sempre se uniu Da minha qualidade Que sobretudo Não tinha voz não Mas agora Repara aí agora A gente tem que aprender Vocês aí que vendem Vendem o seu voto Por 100 reais Para com isso É por isso O sobretudo está acabado Porque o povo Vendem o voto A gente tem que ser digno Já ajudei muita gente Pezinho Ele respeita e considera Então eu digo que você me respeita É você igual que é um arquiteto Não estou aqui para brigar com você Eu estou aqui para me unir Mas vocês Para nós ir cobrar o Bate-Té Estou errado? Quem é o prefeito da cidade aqui? Vossa excelência Bate-Té É o prefeito da cidade Nós temos que ser reunir aqui Chamar vocês Não, bora ali agora Bora Pode chamar você Para eu cobrar o prefeito Eu cobro e fico com ele Cobrando a ele Manda ele me atender Para você não cobrar ele Aí Escuta o povo servente Não me lidei a ninguém Para dizer Meu Deus É aquele lá de cima Está certo? Meu Deus É aquele lá de cima Só tem um Deus Que só existe um Não existe dois É aquele E ter a infamia da gente Porque Muitas dizem Não rapaz Tu tem que respeitar Já falei uma becheira aqui Disse até a vossa vez Me desculpa Aquele negócio De infamia Que eu falei sobre filho Me desculpa aí Já estou pedindo Desculpa você Se é subatamento Já não quero falar mais isso não Porque Do jeito que eu tenho infamia Você tem também Porque eu sou filho de chocadeira Aí o cabra chega aqui E fala do cabra Aí fica minha família lá Aí eu falo de você Aí fica a família com a raiva Do jeito que você falou de mim Aqui eu estou falando de você Aí vai ficar minha família Com a raiva de você E a sua com a raiva de mim A família se declara Com a raiva de mim E a outra com a raiva de mim Sem precisão Porque aqui Nós estamos lutando pelo povo E trabalha Bater Que eu tenho suas lives tudinho Trabalha E eu vou cobrar Eu disse a você Se ele é isso aqui O PDT Deu 100 dias É porque o padre não está aqui Deu 100 dias Para organizar a casa Depois de 100 dias Aí você vai ver o pedra para capar Não me lide a ninguém Só um cabra Digno, honesto E não quem vota meu É voto de dar honesto também Aqui eu não compro ninguém não Aqui eu faço meu trabalho Aqui eu luto pela nossa cidade E nós pela nossa terra E vamos parar com esses negócios Quando eu vim a cobrar aqui Para cobrar o prefeito Tá certo? Desculpa a palavra Então vai vocês aí Valor do vereador Desculpa aí o presidente Espero não Tá dizendo mais esse tipo de coisa Mas tem coisa que eu não aguento Obrigado Tchau Tchau Tchau